Fala galera, beleza? Cristiano Fox aqui, começando mais um vídeo aqui no canal De novo aqui no Autódromo Internacional Orlando Moura Treino livre Esse aqui você já conhece, a gente já gravou bastante coisa aqui E hoje eu vou, tô nessa pegada né cara, fazendo um treino mais de boa Pista tá liberada aí pra gente, são poucas motos Galera, vou colocar minha Ducati Contestrado pra rodar na pista, confira aí Acompanhe, se você não é inscrito já inscreva-se Pra você não perder os vídeos que a gente fizer por aqui Isso aí galera, muito sol aqui em Campo Grande né Como sempre, um calor pra cada um aqui, um sol pra cada um Mas tá bem legal, final de semana aí top Domingão top né 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 Se inscreva no canal. 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 E aí